Torta de morango low carb é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho. E essa foi uma receita que deu um pouco de trabalho para fazer. Eu fiquei algum tempo testando receitas, mas consegui chegar no que eu considero a receita ideal de torta de morango para a sua dieta low carb ou cetogênica. Então se você gosta de torta de morango, já deixa o seu like, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e acompanha a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso. Porque lá a gente sempre posta conteúdos exclusivos, além de receitas, dicas e muito mais. Tendo dito isso, vamos para a receita. Então essa receita de torta de morango de padaria low carb, cetogênica, ela é dividida em alguns passos. O primeiro deles é fazer leite condensado low carb. E para a gente fazer, eu já ensinei em um outro vídeo, mas eu vou ensinar aqui de novo. Aqui eu tenho 200 ml, uma xícara de creme de leite. Eu estou usando o creme de leite de latinha. Você poderia utilizar o creme de leite fresco, que é a melhor opção para essa receita. Ou utilizar o de caixinha também. Nesses casos de latinha e de caixinha, eu aconselho dessorar, que você deixa ele no freezer por cerca de uma hora, uma hora e meia. E depois abre ele por baixo e espera o soro escorrer um pouco. Então aqui a gente tem o creme de leite. Aí eu vou adicionar cerca de 50 gramas, 3 a 4 colheres de xilitol bem cheias. E uma colher de sopa de manteiga, que é cerca de 15 gramas. E a gente vai ligar fogo baixo e vamos esperar a manteiga derreter, misturando. Já vamos aproveitando para misturar o xilitol com o creme de leite. Depois que a manteiga estiver incorporada ao creme de leite e o xilitol também, tiver uma mistura homogênea, a gente vai colocar aos poucos e espalhando bem, 1 quarto de colher de chá de goma xantana. É bem pouquinho mesmo, tá? E sempre no fogo baixo, não deixando ferver aqui o nosso creme de leite. Vou pondo bem aos pouquinhos a goma xantana e vou misturando. Goma xantana é chata de trabalhar, se cai muito no mesmo lugar ela fica empelotada. Vou até melhorar isso com o auxílio de uma peneirinha, para não deixar cair nenhuma parte grande de goma xantana de uma vez. E aí a gente vai mexer, vamos esperar engrossar um pouco essa mistura, até ela ficar próxima à textura do leite condensado, mas não tão consistente, porque depois que a gente desligar o fogo e levar na geladeira, ela vai ficar mais consistente aos poucos. Então não podemos deixar ela ficar muito consistente agora. Repare aqui como está a textura, está chegando bem perto do leite condensado. Eu desliguei o fogo, já vou mexer mais um pouco até esfriar um pouco mais. E depois vamos deixar ela descansando, esperando ela ficar na temperatura ambiente. Como a gente vai usar isso daqui para fazer o recheio da torta, então não precisa levar na geladeira, tá? Se você quisesse só o leite condensado, aí você levaria à geladeira, ele vai ficar com uma textura melhor depois que ele ficar um tempinho na geladeira, tá? Mas depois de toda forma, quando a torta estiver montada, a gente vai ter que levar à geladeira, então está tudo bem. Enquanto isso, eu vou te ensinar a fazer a massa da nossa torta, vamos lá. A massa da nossa torta de morango vai ser feita à base dos seguintes ingredientes. 125 gramas, que é uma xícara e um quarto de farinha de amêndoas, Essa massa lembra muito aquela que eu utilizei para fazer a torta holandesa no ano passado. Vou deixar o link aqui na descrição, é uma receita sensacional. Também vão precisar de 25 gramas, 2 colheres de sopa de xilitol, ou então cerca de 3 colheres de sopa de eritritol. E também é opcional adoçar essa massa, tem gente que prefere não adoçar, e tudo bem também. E vamos precisar aqui de 50 gramas de gorduras. No caso eu tenho 1 colher de sopa de manteiga, 15 gramas, e 4 colheres de sopa de óleo de coco, mais cerca de 35, 40 gramas de óleo de coco. E é só isso a massa. Agora a gente vai misturar bem até ficar homogênea. Não precisa colocar ovo, não precisa colocar fermento, é só isso. Vou até misturar com a mão, que é mais fácil, mão devidamente limpa. E depois a gente vai espalhar essa massa aqui, mas eu já volto te mostrar. Você também poderia fazer essa massa com farinha de amendoim, por exemplo. Porque eu acho que combinaria com a torta de morango, a farinha de amendoim. Afinal, em cima a gente até coloca um pouquinho de xerém de amendoim, né? Mas eu preferi fazer com a farinha de amêndoas, porque eu gosto muito do sabor dessa massa feita com farinha de amêndoas. Bom, agora que tá bem homogêneo aqui, a massa fica bem consistente, eu não sei se dá pra reparar, mas ela nem gruda na mão quando você mexe. E é essa a ideia, porque a gente vai abrir ela numa forma untada. Aqui eu untei com óleo de coco. E aí é legal se a sua forma sair o fundo que nem essa daqui. Porque aí a gente vai poder desenformar a torta de morango, vai ficar muito bacana. Se você não tiver uma que sair o fundo, tudo bem também. Aí eu aconselho fazer numa forma um pouco mais baixa, porque senão não vai ficar tão bacana. Você vai ver que não cobre até em cima essa massa. A gente vai despejar tudo aqui. E aí é um processo de espalhar. No começo pode até parecer que não vai dar certo, mas vai. Você fica apertando bem a massa, vai apertando, vai espalhando. E a ideia é subir a massa pelas laterais da forma, pra ela fazer como se fosse uma parede de massa, né? Pra segurar o nosso recheio depois. Processo similar ao da torta holandesa, que eu já falei, e também da torta de limão, que eu fiz faz dois anos. Também vou deixar o link aqui embaixo. São ótimas sobremesas pra você fazer, pra surpreender sua família no Natal. Já volto pra mostrar como ficou. Olha só que legal. Espalhou bem aqui a massa, tá vendo? Subiu uma parede de uns dois dedos, pelo menos, em cada lado. E agora a gente vai levar à geladeira por cerca de uma hora. É a geladeira. Não vai no forno essa massa, tá bom? Porque sempre que a gente posta essa massa no Instagram, tem um monte de gente comentando Mas, senhor Tanquinho, não vai ao forno? Não vai ao forno. Quem tá vendo o vídeo já entendeu que vai direto pra geladeira. Então vamos lá. Então vamos agora pro recheio da nossa torta. A gente vai precisar pegar aquele leite condensado que a gente preparou. Ele tá aqui, ó. Nem levei pra geladeira. Tá bem consistente. Então vou colocar ele aqui num recipiente. Vou adicionar aqui mais 100ml de creme de leite e 100g de cream cheese. O mesmo creme de leite que eu utilizei pra fazer o leite condensado, que era a embalagem de 300g, eu utilizei 200g no leite condensado. E sobrou 100ml aqui pra gente adicionar ao final. A esses ingredientes vamos adicionar 3 colheres de sopa de xilitol, cerca de 45g. Ah, e só pra você saber, 100g de cream cheese e 100g de creme de leite são mais ou menos meia xícara, tá bom? Em ambos os casos. E vamos adicionar também meia colher de chá de essência de baunilha. No caso aqui eu tô usando esse extrato de baunilha da Bombay, que é super bacana. Você encontra lá na loja tudo low carb, assim como você também encontra lá o adoçante xilitol pra fazer essa receita e a farinha de amêndoas ou a farinha de amendoimha que você preferir utilizar. Agora a gente vai bater tudo com uma batedeira. Se não tiver uma batedeira, talvez dê pra fazer com um mixer quebrando um galho. Se você achar que sua mistura não tá consistente o suficiente, você pode adicionar um pouquinho a mais de goma xantana. Lembrando que depois que for pra geladeira, a mistura vai ficar um pouco mais consistente. Eu acho que eu vou adicionar um pouquinho mais de goma xantana pra não correr o risco de, quando cortar a torta, ela esparramar toda pela forma. Então, mais uma vez, bem pouquinho de goma xantana, cerca de meia colher de chá. E aí vamos bater novamente. Agora me parece que tá bem consistente essa mistura, então é hora da gente colocar ela na nossa massa. Agora eu vou despejar aqui, mistura. Lembrando que não é pra colocar tudo e ultrapassar a altura da borda da massa, porque senão vai esparramar quando você desenformar. Além disso, a gente depois vai colocar os morangos e fazer a cobertura com a gelatina de morango. Acho que essa medida vai dar muito bem. Agora eu vou levar à geladeira pra deixar o creme firmar um pouquinho mais. Aqui eu já tô com os morangos cortados, mas assim que tirar da geladeira, a gente coloca os morangos e cobre com a gelatina. Eu já vou mostrar esse passo também. E aí agora a gente vai preparar a gelatina. Aqui eu tenho água morna, tenho 200ml de água morna e vou jogar 6g, que é meio pacotinho de gelatina sem sabor vermelha. Essa gelatina sem sabor é sem açúcar também, tá certo? É só mesmo pra dar o efeito na nossa torta. Vamos dissolver bem ela aqui. Se ela não estiver dissolvendo, pode ser necessário esquentar um pouco mais a água. E aí você pode pôr o quanto você quiser. Se você gostar da sua torta com gelatina até mais em cima, tudo bem. A gente não vai usar os 200ml aqui. Foi quase até cobrir os morangos. Eu tô me baseando pela borda da massa, né? Pra não transbordar a borda. Então acho que aqui deu a quantidade certa. Vou levar à geladeira. A gente espera tudo esfriar, tudo ficar bem consistente pra servir. Bom, como você viu, a receita deu um pouquinho de trabalho, mas finalmente ficou pronta. Eu deixei ela cerca de 3 a 4 horas na geladeira. Aí depois eu coloquei esse xerém de amendoim em volta, que dá pra ver pelas fotos. E eu sei que alguém vai me perguntar se poderia fazer com outra farinha. E pode fazer sim com a farinha de coco ou com a farinha de amendoim. Eu acho que a massa vai dar certo também. E falando em farinha, você pode adquirir as farinhas low carb pra usar nessa receita, os adoçantes também, lá na loja Tudo Low Carb, que é a patrocinadora aqui do canal. Vai ter link na descrição e vai ter link na descrição também pra você conhecer o nosso livro físico 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Ele tá com frete grátis e todas as receitas vêm com foto, modo de preparo e quantidade de carboidratos. Tem receitas pra todas as horas, café da manhã, almoço, sobremesa, enfim. E falando em quantidade de carboidratos, eu vou deixar na descrição a quantidade de carboidratos dessa receita, que rende mais ou menos umas 10 fatias, imagino eu. E agora eu vou experimentar essa pequena fatia que eu acabei de cortar. Com certeza ficou sensacional. Não devem nada pras tortas de padaria tradicionais, que são cheias de açúcar e farinha. Vale muito a pena você fazer na sua casa. Fazer pras festas agora de final de ano vai muito bem pra surpreender a família e os amigos. Então se você quiser, conta pra gente aqui nos comentários o que você achou. Ou posta sua foto lá no Instagram e marca arroba senhor tanquinho. Aqui do lado tem um outro vídeo que você vai gostar muito. E ali tem um tanquinho, você se inscrever no nosso canal e não perder nenhuma das próximas receitas. A gente se fala na próxima delas. Um forte abraço.